Quem aqui conhece aquele ator Jim Carrey, diz eu? Ontem eu tava assistindo aquele filme, tá ligado? O Show de Truman, é um filme que fala muito sobre muitas coisas legais. Alguém aqui já assistiu esse filme, diz eu? Mas é um filme que Jim Carrey, ele tá tipo assim... Ele tá preso num mundo em que todo mundo é um ator e só ele é a pessoa que tá envolvida na parada. E tão pra fazer um remake desse filme, tá ligado? E sabe quem é que tá escalado pra fazer o papel? Vanessa Lopes. É, porque tá maluca. Maluca o quê, rapaz? Quando foi o outro lá, o neguinho, pegaram a faca, esconderam a faca do cara. Aí agora branquinha, ai, saúde mental, meu ovo. Só ficou uma semana sem o TikTok e ficou maluca. Ai, eu sou o Cat José Vidinho do Jogo do Voraz, seu cu. Loucura do caralho. Agora tá foda porque ela saiu da casa do Big Brother. Quem não tá assistindo o Big Brother se foda. Não vai entender nada que eu vou falar. Tá foda agora que Vanessa Lopes saiu da casa. E agora aqui fora tá todo mundo preso com ela. Como é que pode, véi? Caralho, a gente tá muito fodido, irmão. E assim, véi, foi a primeira desistência que eu vi do Big Brother. Que ninguém se comoveu lá dentro. Parece quando aquela visita tá da sua cara que tá demorando de ir se embora. E a pessoa fala assim, ó, eu já vou ver você. Ô, rapaz, não vá não. Fique mais um pouquinho, tchau. Já vai abrindo a porta. E ela indo embora. E MC Bin Laden botando a vassoura assim atrás da porta. Que é não pra correr o risco de voltar, né? Ai, véi, ficou maluco em 10 dias, véi. Essa bicha não ia aguentar uma semana na vida de uma salariada. Bicha, com 40 milhões de seguidores, assurtei. Pô, queria ver se pegasse o ônibus todo dia, 4 horas da manhã. Com fome, se fudendo todo, debaixo do sol quente. Aquele ônibus, aquele calor da desgraça, chegando no trabalho, tendo que ouvir um bocado de merda de chefe. E não pode nem mandar o chefe se fuder. Tem que dar risada e perguntar a ele, você quer comer meu cu agora ou depois de você tomar café? Tá achando que encheu o cu de cloroquina é brincadeira, rapaz? Pô, vai ficar puto quando eu postar esse vídeo. É que minha filha tomou cloroquina, tá boazinha. Olha o boa aí, ó. Doja, moça. Doja, doja. Remédio de matar piolho. Vendo que a pessoa não ia curar de nada, olhando os olhos da casa dele. Tá todo mundo me olhando aqui. Todo mundo é à toa, atriz. Rapaz, que ego da desgraça, viu, véi? Fiquei me perguntando quanto tempo ela acha que o sol demora pra dar uma volta em torno dela. Porque, porra, que ego do caralho, véi. Rapaz, e o Rodriguinho, véi? Rodriguinho, véi? De verdade mesmo, meus irmãos. Tá ligado? A gente tem que ser unido e tudo, mas assim não dá pra defender o Rodriguinho, não. Ele virou pra dizer que, tipo assim, Armin Brunet, que é o padrão do padrão do padrão do padrão da beleza estipulada na sociedade brasileira. Tá feia. Vou repetir. Rodriguinho. É louco, bro, que Yasmin Brunet está feia. Porra, Rodriguinho. Pelo amor de Deus, rapaz. E ele assistindo as bandas tocando e ele fica assim o tempo todo, ó. Se Chaves vê, entra pensando que é um barril. Parado assim, ó. Parado assim, na porta da casa. Se o caminhão do gás passa, leva. Pensando que derrubaram o produto. Toda assim, ó. Com a cara de mal assim, ó. Parado. Se fuder, rapaz. Que cara imbecil, véi? Que cara conseguiu. O cara foi pra lá, tipo assim, ele assinou um contrato assim, eu vou me cancelar, eu mesmo. Que pode, véi. E disse que ia dar uma voadora no baiano. Rapaz, eu queria ver o Rodriguinho tentando dar uma voadora em alguém. Queria ver, imagina a cena, o Rodriguinho aqui. Não consegue, né, Rodriguinho? Porra, véi. E aí tá uma parada louca também, né, véi? No Big Brother. Não sei se vocês viram essa semana. Eu tô preocupado, véi, de gerar um problema diplomático pro Brasil. Porque MC Bin Laden tá lá dentro. E começou a dar uns problemas com ele lá dentro da casa. E a galera começou a levantar umas hashtags assim, Bin Laden líder. Pray for Bin Laden. Caralho, irmão. É muito perigoso, parceiro. Se Trump fosse o presidente, sujeito que ele é maluco, já tinha metido uma bomba aqui no Brasil. E cês sabem que o Brasil só tem bomba pra dar 15 segundos de estouro, né? Numa guerra. A bomba que o Brasil tem. Imagina o Brasil na guerra, tá metendo bomba, o Brasil só fala assim, ó. Pra, 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 tudo. Cabou a bomba do Brasil. Não tem bomba pra dar na guerra. Uma história assim, ó. E acabou a bomba. E já foi a bomba.